Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais um papo reto aqui com o Zé. Estamos com um problema aqui na nossa rede, mas a gente está voltando. Também transmitindo aqui pelo canal da Resistência. Esse aqui é o nosso canal que nós estamos iniciando agora, crescendo e já ampliando o nosso alcance. E hoje eu estou aqui com o nosso companheiro Vadir Damu, grande advogado carioca do Rio de Janeiro, companheiro que foi deputado federal e que milita não só na luta de advogado, mas milita politicamente, certo? Todos os santos dias da vida, desde a juventude até agora. E nós estamos hoje na luta muito grande aqui. Hoje a gente viu o Bolsonaro voltar a ser o Bolsonaro. Já ameaçou meter a mão na boca de um jornalista. Quer dizer, é o velho Bolsonaro. Todo mundo conhece. Passou um tempinho aí que ele estava Bolsonaro, paz e amor. Mas não durou muito não, não durou nem um pouquinho. Já está de novo na luta aí para atacar a mídia, atacar a imprensa e atacar as liberdades democráticas. Aliás, Vadir, nós estamos agora acompanhando um caso aí que é essa questão que foi feito o dossiê antifascista. Foi feito por um departamento de operações do Ministério da Justiça. Departamento que foi criado pelo Sérgio Moro. E quando o Sérgio Moro saiu, entrou para lá um coronel do exército, que agora foi demitido, e que produziu um relatório sobre policiais antifascistas. A partir de um manifesto desses policiais, ele levantou, levantaram então a vida de todos esses caras. Uma verdadeira investigação que chegou ao ponto do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação movida pela rede e pelo partido da rede, a condenar e proibir que o Ministério da Justiça e o governo usassem atividades de inteligência para fazer monitoramento político e, evidentemente, perseguição política. Porque policiais antifascistas não estão cometendo nenhum crime. Nenhum crime. O crime no Brasil é ser fascista. O crime no Brasil é ser nazista. Policial antifascista é uma coisa boa, é quem defende a democracia. Mas o nosso Ministério da Justiça, comandado pelo ministro André, André, nem me lembro o nome dele agora, certo? Já resolveu fazer essa investigação. Agora ele está negando e tal. André Mendoza. André Mendoza. Nós já chamamos ele, Vadir, lá na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. E ele vai nos fornecer o relatório, que ele chama de relatório. Para nós é um dossiê sobre essa atividade que ele fez sobre os policiais antifascistas. O mais interessante é que ele abriu uma sindicância interna e demitiu o coronel. Então, se não tinha nada demais, por que ele abriu a sindicância? Por que ele demitiu o coronel? Então, a situação que a gente está vendo que o regime do Bolsonaro, ele tem realmente a intenção de perseguir os adversários políticos, inclusive com a polícia. E isso não é de hoje. Nós vimos aqui em São Paulo, Vadir, um caso. Na época que foi dado o golpe contra a Dilma, teve várias manifestações aqui contra o golpe. E, numa delas, um capitão do exército, ligado à inteligência do exército, se infiltrou num grupo de jovens e armou uma arapuca. Esses jovens terminaram presos. Os jovens foram, o Ministério Público abriu o processo contra eles, eles foram absolvidos na primeira instância. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça e, a semana passada, eles foram absolvidos. Mas não foi uma coisa simples, não. Esses jovens foram perseguidos, foram expulsos da escola, sofreram muito por conta dessa denúncia desse capitão do exército, Baltar. O apelido dele é Baltar, que se infiltrou nesse grupo de jovens. Sabe ele entrou por onde? Por aquele Tinder, aquele aplicativo de namoro. Aí ele conheceu uma menina do grupo pelo Tinder e foi se infiltrando. Olha só como são esses caras da direita, né? Vadir Damu, você que é o nosso lutador aí, que mais conhece a Operação Lava Jato, queria abrir a palavra para você fazer os seus primeiros comentários aqui no nosso Canal da Resistência. Nós já estamos 500 pessoas aí nos ouvindo, Vadir. Bacana, é o teu prestígio aí, pô. Você tem audiência na rede. Mas, primeiramente, Zara, eu quero dar boa noite a todas as amigas e amigos, companheiras e companheiros que estão aqui conosco, nos vendo e ouvindo. Quero também te dar um forte abraço, perna aqui de longe, né? Eu sinto muita falta da nossa convivência lá na Câmara. Então, ainda que remotamente, mas é sempre bom rever os amigos como você e participar de um debate tão qualificado como são os debates aí no teu programa. Zara, todos esses fatos aí que você relatou, né, mostram que o nosso sistema de justiça, ele tem um viés, né? Sempre foi um viés autoritário, né? Sempre foi um viés hostil aos direitos humanos e sempre teve um viés de seletividade, né? Na perseguição penal, ou seja, o alvo sempre é a população pobre, né? De negros, favelados, jovens. Então, esse é o sistema de justiça. Agora, todas essas perversões, de um tempo pra cá, elas se intensificaram. O punitivismo está graçando em diversos setores, em setores significativos da sociedade brasileira. O que é que eu chamo de punitivismo? Pra deixar claro pro nosso pessoal aqui que está nos assistindo. É o entendimento de que os problemas sociais são resolvidos, resolvíveis com punição, com aumento de pena, com criação de novos tipos penais, com perseguição arbitrária. Então, o caso desse jovem, que eu lembro muito bem, desse jovem que você fez referência com o capitão infiltrado. E todos os outros relatos que você fez aí são exemplos, né? da atuação da polícia, do Ministério Público e de parte do Poder Judiciário, né? Infelizmente. E isso se estendeu pra política, né? A Lava Jato é o aperfeiçoamento sofisticado desse viés fascistizante do nosso sistema de justiça. Então, Vadir, eu queria aqui lembrar pra você, veja só, a Lava Jato, ela começou muito em cima do partido da Petrobras, eles iniciaram, na verdade, começaram lá com um negócio de propina num posto de gasolina lá em Brasília, que pegavam alguns deputados do PP. Não do PT, do PP. E aí eles foram entrando com aquele Youssef, aquele doleiro, e resolveram entrar numa acusação contra o PT e, basicamente, contra o Lula. O objetivo deles, claro, era o Lula. Essa semana, o Deltan Dallagnol acabou fazendo uma espécie de uma autocrítica, falou, eu não devia ter feito aquele PowerPoint, né? Mas é claro que o objetivo da Lava Jato era um objetivo político. Agora a gente tá vendo aí alguns políticos do PSDB sendo atingidos pela Lava Jato, né? O Serra, né? Tá sendo investigado. O Geraldo Alckmin, que é aquele que era considerado o santo, né? Que nada pegava nele. O Aécio Neves já foi denunciado há algum tempo ainda pelo escândalo da JBS. Enfim, agora a Lava Jato começou a atingir o PSDB também. E vários outros partidos também foram atingidos. O PP, o PR, enfim. Quase todos os políticos foram atingidos aí por essa Operação Lava Jato que passou a criminalizar a atividade política como um todo. Mas, no fundo, no fundo, especificamente, ela foi pra cima do poder. O João Vacari ficou preso muito tempo. O André Vargas ficou preso muito tempo. O Zé Dirceu também foi preso várias vezes, inclusive. E o Lula acabou sendo preso também, né? Porque, com a operação contra o Lula, não só eles impediram o Lula de se candidatar, como eles praticamente obstruíram a campanha do PT em 2018, né? Então, como é que você vê hoje essa Operação Lava Jato? Depois de tudo isso que aconteceu, Vadir? Zara, a Lava Jato, ela... Ela é uma... É o que a gente chama... O que... Nos estudos hoje, né? Sócio-políticos, jurídicos, Ela é um exemplo, né? Do chamado Loffer. O que é Loffer? É a utilização do processo como arma de guerra. A Lava Jato, o Loffer, hoje é um instrumento da chamada guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? É uma concepção de guerra, de guerra, concepção forjada no Império Norte-Americano. Só que não é a guerra tradicional, não é mais aquela, a invasão de um país pelo outro, não é os Estados Unidos invadindo, derrubando o governo, colocando o governo títere. É uma manipulação... É uma organização geopolítica, em que eles cercam territórios fronteiriços ao país-alvo, e utilizam países fronteiriços, aliados, ou para dar golpe, ou para manter aquilo sob permanente ameaça. E manipulando as populações desses países. O que foi a primavera árabe? Foi isso. O que foi 2013 aqui no Brasil? Foi isso. Só que, no Brasil, eles resolveram, tendo em vista, que uma série de expedientes não estavam dando resultado. E que, nas eleições, essa turma continuaria perdendo. Aqui o Lula se elegeu, se reelegeu, elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. E eles viram que iam continuar perdendo a eleição. Então, a saída era outra. Se não dá para invadir, se não dá para dar aqueles golpes tradicionais, como de 64 aqui, 73 no Chile, vamos utilizar o direito, vamos utilizar os tribunais. vamos transformar o processo em uma arma de perseguição, uma arma de guerra. Não a guerra tradicional, como eu estou dizendo, mas guerra no sentido de liquidar o inimigo, prender, desmoralizar, inviabilizar politicamente. Então, deram um golpe de 2016 e, óbvio, que não bastaria tirar a Dilma. Tirar a Dilma para, em 2018, o Lula ganhar a eleição de novo. Então, tinha que inviabilizar o Lula. E a Lava Jato, Zara, ela foi organizada pelo Departamento de Justiça americano. Essa decisão se deu simbolicamente quando o Brasil descobriu o pré-salvo. E ali eles viram que, não, aí não dá. Deixar essa turma continuar governando o Brasil, não dá. E organizar a Lava Jato, com novas técnicas, técnicas de interrogatório, essa noção de força-tarefa, isso é uma invenção americana. E a Lava Jato é isso que você está vendo. A Lava Jato, ela é o Estado dentro do Estado. E quem está dizendo isso, Zara, não sou eu do PT, não é você, deputado do PT, não é aquilo que a gente dizia lá na tribuna da Câmara. Quem está dizendo isso, repetindo o que a gente dizia, mas agora com a autoridade do cargo que desempenha, é o Procurador-Geral da República. Disse isso há três, quatro semanas atrás. A Lava Jato é um Estado dentro do Estado, é o Ministério Público à parte. O Lava Jatismo é algo nocivo à democracia. Palavras textuais do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, Zara, tudo aquilo que eu, você, Pimenta, é uma série de nós, nós dizíamos lá na tribuna da Câmara, ao longo desses anos, a vida está confirmando. A Vaza Jato confirmou, o Procurador-Geral da República confirmou. A Lava Jato é uma operação fora da lei. A Lava Jato veio para, como um projeto de poder, um projeto de poder mesmo. Eles têm um candidato para 2022, que é o ex-juiz Sérgio Moro, aquele fundo de dois bilhões e meio de dólares ali, eles extorquiram da Petrobras. Isso é para a campanha do Moro em 2022? Era, não é? Ainda bem que o Supremo, pelo menos nisso, o Supremo interferiu e anulou esse negócio. Mas então, Zara, a Lava Jato é uma ameaça à democracia brasileira. Ela está ferida, mas não está morta. E essa história de agora estar indo em cima dos tucanos, tardiamente, e de outras personagens aí da vida política, isso é para tentar mostrar isenção. Pegar a gente como Serra, Luiz e o Nunes Ferreira, que já estão no final da vida, no final da carreira. Isso tudo aí vai prescrever. Isso é uma farsa, isso é conversa fiada. Fala, fala. Não, eu queria... Agora nós estamos vivendo um momento também em que a gente, pelo menos a mídia fala muito nisso, de que a própria Lava Jato começa a ter os seus limites, por conta de uma reação do Supremo, reação do próprio procurador, da Procuradoria Geral da República, mas também pelas próprias evidências que vão surgindo. O Sérgio Moro fez toda aquela ação na campanha eleitoral de 2018, liberou a denúncia, a delação do Palocci nas vésperas da eleição para prejudicar o Haddad, depois virou ministro, e depois acabou caindo do cargo do Ministério, porque evidentemente ele queria comandar mais do que o próprio Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro hoje nem juiz, mas é. Não sei nem o que ele está fazendo da vida, mas está um cara que eu acho que vai ficar escanteado aí. Pode ser que tente ser candidato a presidente da República, mas não vejo muito futuro nele. O Deltan Dallagnol, através da chicana jurídica, que como dizem os advogados, a chicana, e postergando os processos, ele conseguiu pela 41ª vez evitar o julgamento dele no Conselho Nacional do Ministério Público. E teve as denúncias do Intercept que revelaram a articulação entre o Sérgio Moro e os procuradores, onde tudo era jogo combinado. Tudo, tudo, tudo era combinação. Não tinha... O juiz não estava lá para ser isento para julgar. Estava para orientar a investigação e combinar o jogo com os procuradores. Quer dizer, foi uma grande armação. Uma grande armação. E o objetivo realmente era pegar o Lula, pegar o PT. Bom, agora a gente vê que tem os apoiadores eternos da Lava Jato, a Rede Globo. A Rede Globo sempre defende a Lava Jato. A gente vê aquele site antagonista. A gente vê, mesmo na imprensa, que já percebeu que tem alguma coisa errada, até a Folha de São Paulo, que publicou as denúncias do Intercept, ainda hoje no editorial, defende a Lava Jato. Então, no seu ponto de vista, qual vai ser o futuro de todos esses processos da Lava Jato e da própria Operação Lava Jato? Como é que você está vendo agora, daqui para frente? Porque tem muitos processos aí. Ainda tem processo contra o Lula. Apesar de cada vez eles estarem mais desmoralizados, mas tem os processos. Tem processos contra outros dirigentes do PT. E tem a vontade deles eterna de buscar eliminar o Partido dos Trabalhadores da vida política do país. Então, como é que você enxerga, Vadir, depois de tudo isso que aconteceu e de que estão aparecendo as coisas profundas, a profundeza da Lava Jato, como vai ser o futuro dessa operação? E antes de você falar, nós já estamos aqui com quase 700 pessoas nos ouvindo, Vadir. E eu quero pedir a essas pessoas que compartilhem, comentem e curtam a nossa live aqui para a gente poder ampliar ainda, porque aqui é um papo reto e o Vadir é uma pessoa que conhece muito bem e profundamente a Operação Lava Jato. Diz aí, Vadir. Olha, Zara, a Lava Jato, ela não tem mais aquela força que tinha quando ela começou a operar para criminalizar a política. Mas ela não está morta. E acho que é um papel de todos nós continuar denunciando esse papel de atuação fora da lei, de atuação arbitrária da Lava Jato e cobrar responsabilização dos seus agentes, inclusive do Sr. Sérgio Moro. Para você ver como eles são cínicos, rapaz, você lembra aquelas 10 medidas contra a corrupção, que não eram 10 medidas contra a corrupção, coisa nenhuma. Era tudo no sentido de piorar o direito penal. já que abarcava outras áreas, não era só a questão de corrupção e improbidade administrativa, um dos itens, uma das medidas daquelas 10 era acabar com a prescrição. Onde Deltan Dallagnol está se agarrando? Na prescrição. Ele está ganhando tempo para esses processos contra ele lá no Conselho Nacional do Ministério Público, que, aliás, é um cabide de emprego. Ele está ganhando tempo para esses processos não serem julgados, serem declarados mais à frente prescritos. Essa é a estratégia de que ele está se valendo. A Lava Jato, você vê, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que são 38 mil pessoas investigadas. E boa parte dessas pessoas com certeza sequer sabe que há menção aos nomes delas. Se bobear, eu estou sendo, você está sendo. Todo mundo, tem gente que não sabe. A maioria não deve saber. Então, isso mostra o caráter, como eles tomaram de empréstimo, inclusive, alguns métodos da ditadura. E, logo, parte do sistema de justiça brasileiro. Então, a Lava Jato, ela precisa ser enfrentada. O Supremo, aos poucos, em determinados aspectos, está demolindo a Lava Jato. Aquela decisão que, por maioria, maioria por conta dos votos dos vossos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, de mandar desentranhar, tirar dos autos a delação do Palocci, é uma decisão histórica. É desmoralizante para a Lava Jato. Agora, o estrago maior que a Lava Jato já fez. Qual era o grande objetivo? Inviabilizar Lula. Não permitir que Lula disputasse as eleições de 2018. Daqui para frente, como já se sabe os métodos da Lava Jato, o que a Lava Jato demonstrou? Isso que você apontou. Juiz e acusação agiam em conjunto. Não havia distinção entre um e outro. forjavam provas, coagiam testemunhas, agiram combinadamente. O Sérgio Moro não estava ali para julgar processos. O Sérgio Moro estava ali para condenar. Os processos eram montados para a condenação. Não era para livre apreciação pelo juiz. O que o juiz tem que fazer? Aliás, isso é outra coisa. Esse negócio de combate à corrupção. O juiz não combate coisa nenhuma. O juiz julga. O juiz pega o processo e vê. Bom, a acusação é essa, a defesa é essa. Quem é que provou o quê aqui? Se a acusação conseguiu provar, condena. Não conseguiu provar, absolve. Assim manda a Constituição, assim manda a lei. Foi exatamente o contrário do que a Lava Jato fez. Na Lava Jato, você já estava pré-condenado. E é claro, pré-condenado. Inclusive no tribunal da imprensa. Não há quem resista, rapaz, a um jornal nacional de meia hora com aqueles dutos de petróleo. Ao invés de sair petróleo, isso aí é dinheiro. Dizendo que o sujeito roubou. Que aquele dinheiro ali poderia ter construído 10 mil escolas. E tem gente morrendo nos hospitais porque aquele dinheiro foi sonegado à saúde. Não há quem resista a isso. Agora, só que o PT resistiu, o presidente Lula resistiu, e eles continuam tendo que engolir a gente. Zaro, o Congresso Nacional tem um papel fundamental nesse sentido. Primeiro, nós temos que lutar para essa CPI da Lava Jato sair. E nós temos que modificar a Constituição e redesenhar o sistema de justiça brasileiro. Redesenhar o papel do poder judiciário, redesenhar o papel do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro é o mais poderoso e o mais arbitrário do mundo. Então, Vadir, deixa eu te falar. Nós vamos, dia 2, vamos votar o veto que o Bolsonaro e o Moro, porque o Moro ainda era ministro da Justiça, fizeram a essa, esse chamado pacote anticrime. Só para recapitular e quem está nos assistindo lembrar, as 10 medidas contra a corrupção, quando chegaram no Congresso, nós conseguimos reverter tudo aquilo. Fizemos um projeto totalmente oposto, ampliando as garantias constitucionais, ampliando as garantias na legislação, criando juiz de instrução, juiz de garantias, criando audiências virtuais para permitir que as pessoas presas pudessem imediatamente se apresentar ao juiz, reduzindo a importância desse banco genético que eles querem fazer. Imagina você, um banco genético para a vida inteira. Então, o cara, quando é preso, ele vai ter examinado lá o DNA dele e aquilo vai ficar num banco a vida inteira. Inclusive, eles queriam deixar o material genético lá a vida inteira. Escuta ambiental sem autorização da Justiça. O Moro vetou isso daí. Então, dia 2 agora, está marcado? Criação do Juiz de Garantias foi importante. Exato. Se bem que o Fux suspendeu exatamente essa... Mas suspendeu por uma questão mais administrativa, não tanto política. Mas no dia 2 nós vamos discutir esses vetos. Eu acredito que nós vamos derrubar a maioria dos vetos e vai ser mais uma derrota da Lava Jato, porque nós estamos constituindo de Lava Jato uma maioria para derrubar. Agora, também nós precisamos analisar o panorama político. Nós temos essa turma da Lava Jato, que ainda é forte no Congresso, muito forte no Senado, mais do que na Câmara. Eles têm um grupo lá comandado pelo Álvaro Dias, por outros senadores, e na Câmara tem um grupo menor. Mas também é um grupo importante. E por incrível que pareça, Vadir, desse grupo faz parte alguns caras do PSDB. Eles estão lá, eles acham que não vai chegar neles. Já chegou, mas eles estão lá ainda. E, do outro lado, nós temos o bolsonarismo. O bolsonarismo que também quer atacar a esquerda através de medidas de repressão. Quer perseguir pela opinião, a mídia. Essa ação que eles fizeram contra um colunista da Folha, o cara que falou por que eu acho que o Bolsonaro deve morrer. Eu nunca escreveria isso, mas o cara escreveu. Enfim, é um direito dele escrever. E não era nada assim de que eu vou matar o Bolsonaro. Não era uma coisa terrorista. Era uma coisa filosófica, vamos dizer assim. Mas ele publicou isso e agora o ministro da Justiça promove uma ação contra esse jornalista. então a gente vê que o bolsonarismo ele também quer atacar a esquerda e quer atacar a liberdade de expressão e de opinião. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos o lava-jatismo sobrevivendo e também essa turma do bolsonarismo forte, porque está no governo, comandando aí e tentando colocar essa posição. o procurador-geral da Justiça da República, o procurador-geral da República, Augusto Aras, de vez em quando vai de um lado, de outras vai do outro e o Supremo Tribunal Federal também oscila. Como é que você enxerga esses dois elementos importantes aí? A PGR, o Augusto Aras e o Supremo. Como é que você está vendo esses dois importantes instituições da República? Como é que você enxerga esse pessoal hoje em dia, Vadir? Estamos chegando em 800 pessoas aqui, eu vou pedir para todo mundo compartilhar, hein? Vamos ampliar aqui que o debate aqui hoje é bom. Olha, Zara, o procurador-geral em relação a Lava Jato, ele, ao que parece, ele estabeleceu o seguinte, não serei refém dessa turma de Curitiba, como foram Raquel Dodd e Rodrigo Janot. Essa turma não vai me enquadrar como me enquadrou os seus dois antecessores. Então, em relação a Lava Jato, se ele está aí com reserva mental em relação ao Bolsonaro, se ele está agindo em consonância com o Bolsonaro para desarticular a Lava Jato, a questão é se ele está certo tecnicamente ou está errado. eu afirmo a você que ele está correto. Agora, quando envolve Bolsonaro e o governo, aí o Augusto Ara já se comporta de uma outra maneira. O Bolsonaro tem adotado ou deixado de adotar por omissão uma série de medidas, por exemplo, em relação à pandemia, que era para, pelo menos, já ter sido aberta uma investigação sobre essa conduta dele, ou a não conduta. você lembra os atos ali antidemocráticos, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, aglomerando gente sem qualquer cuidado de atender nas recomendações do OMS, minimizando a pandemia. Bolsonaro é responsável direto, não adianta esconder isso, o governo é responsável direto pela maior parte dessas mortes, dessas 115 mil mortes pelo vírus aqui no Brasil. Não há dúvida em relação a isso. Isso também não somos nós que estamos dizendo. São as autoridades sanitárias. A participação do governo federal nessa tragédia é fundamental, no sentido de mais de 3 milhões de contaminados, mais de 115 mil mortos. Agora, isso mostra, Zé, o seguinte, como o sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, se deixou contaminar pela politização. Não se julga mais de acordo com o direito, se julga de acordo com o cálculo político. O Supremo, até, nós lembramos disso, o Supremo, por conta, sobretudo, da Lava Jato, você podia distinguir duas correntes no Supremo. a corrente Lava Jatista e a corrente Garantista, que se engalfinhavam ali. Bolsonaro conseguiu unir os dois em relação a algumas questões. A questão das fake news, e, óbvio, quando o Supremo esteve na Berlinda, que os ministros começaram a ser ameaçados, o Supremo começou a ser ameaçado publicamente pelo próprio Bolsonaro, isso gerou um espírito de corpo ali que os uniu. Mas, quando chega a Lava Jato, eles voltam a se dividir. Você viu que nesses julgamentos aquele lá que envolve o Palocci, o Edson Fachin, que é o braço da Lava Jato no Supremo, ele vota sempre com a Lava Jato. No habeas corpus do presidente Lula, que ainda está para ser julgado, que não se marca a pauta, a princípio, se tudo correr como parece que vai correr, vai ficar dois a dois faltando o voto de desempate. Porque o ministro e o Marmé, ministro Lewandowski, já disseram aí, para quem quisesse ouvir, inclusive nesse processo aí, da semana retrasada, que Sérgio Moro agiu sem imparcialidade, agiu com parcialidade, agiu sem isenção. Carmem Lúcia e Fachin já votaram. Celso de Melo afastado por motivo de doença, não se sabe se volta, se não volta, se vai participar, ou se não vai participar do julgamento. Então, o Supremo, rapaz, ele tem que dar uma sinalização, e essa seria a sinalização, essa seria a sinalização definitiva, é julgando, acatando o habeas corpus, a tese do habeas corpus, e que Moro é suspeito. Pouco importa se isso vai significar a devolução automática dos direitos políticos do presidente Lula. O cálculo não pode ser esse. Moro é suspeito ou não? Moro é parte, praticamente. Moro é a acusação do processo. Então, ele é suspeito, ele não poderia ter julgado nenhum processo contra o presidente Lula, que o presidente Lula estivesse, fosse parte. Não podia, pela falta de isenção, pela falta de imparcialidade, imparcialidade. Isto recolocaria o Supremo na sua posição como nome de Suprema, né, da Alta Corte Constitucional Brasileira, e isso implicaria num sinal dizendo o seguinte, olha, quer combater a corrupção, que deve ser combatida, ninguém aqui é contra, muito pelo contrário, mas faz isso dentro da lei. Não diz respeito à Constituição para fazer isso, não. não se transforme num Estado dentro do Estado. Não haja nas sombras. A Constituição manda dar transparência aos atos, né, manda formalizar os atos, manda que os atos sigam de acordo com o itinerário legal, com o itinerário constitucional. A maior sinalização que o Supremo vai poder dar nesse sentido, para não haver mais dúvida, é acolhendo o habeas corpus do presidente Lula. Ô, Vadim, agora, vê bem, a gente está tendo aí essa situação, esse julgamento já era para ter acontecido, não aconteceu até agora, o Celso de Mello, se eu não estou enganado, vai sair em novembro, né, ele está de... Outubro. 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 Ele está de licença médica, pode ser que não volte, e parece que essa situação está empatada aí, como você falou, dois votos a favor e dois votos contra... Não está empatada ainda, porque o ministro Gilmar e Levantado não votaram, mas tudo indica, pelos pronunciamentos deles, públicos, está dois a zero por enquanto. Fachin e Carmen Lúcia. Tudo indica que eles vão empatar, tudo indica, né, esse julgamento aí do negócio do Palocci indica isso. Agora, quem vai desempatar? É, agora, é necessário desempatar, não? Ou o empate favorece quem? A rigor, não. A rigor, não há necessidade de recompor a turma, não há necessidade. Se participarem quatro no julgamento, né, empatando no processo penal em sede de habeas corpus é a famosa na dúvida pró-reo. Agora, né, eu não sei se isso vai acontecer. Quem pode decidir isso é o ministro Gilmar Mendes, porque ele é o presidente da segunda turma atualmente, agora eu não sei como é que ele vai decidir, se ele vai esperar para recompor a turma ou se ele vai, ou se ele vai pôr em pauta com a composição que estiver lá. A recomposição da turma será já com o substituto do Celso de Mello, né, que vai ser indicado pelo Bolsonaro. Em Brasília, Vadir, o nome que está muito forte é o nome desse secretário-geral da presidência, que é o Jorge, agora me faltou o sobrenome dele, né, que é um camarada copa e cozinha aí com o Bolsonaro, né, que acompanhou o Bolsonaro ao longo de muitos momentos da vida dele, hoje é o secretário-geral da presidência, né, então é um dos nomes aí que está forte lá para indicação e, bom, a gente não conhece muito bem o pensamento dele, mas o fato é que o Bolsonaro vai nomear um próximo ministro aí do Supremo Tribunal Federal no lugar do Celso de Mello. E na sua opinião, aí você acha que vai ser um ministro que vai fazer, além da fazer a política, evidente, que o Bolsonaro falou, eu quero um ministro extremamente evangélico, né, porque ele quer alguém com um pensamento conservador, né, para as questões comportamentais, com as questões morais aí, que o Barroso é muito liberal, né, o Barroso, a Rosa, a Carmen Lúcia, então ele quer alguém que se contraponha a isso, né, para a questão dos direitos das minorias, para questões relativas às mulheres, para questões relativas aos negros, enfim, eu estou falando de minoria, mas é todo esse povo aí, é maioria no Brasil, né, aqui, minoria é conversa de americano, no Brasil, negro, mulher e pobre é maioria, certo, então as minorias aqui é a elite brasileira de olhos azuis, né, então o fato é o seguinte, ele vai colocar alguém com esse lado, agora isso é um ponto, um outro ponto é qual vai ser a atitude em relação a esses processos e a essa visão garantista versus lavajatistas, o que que você acha que vai resultar, Vadir? Bom, Zorantinho, eu não sou especialista em regimento interno do Supremo, mas me parece, não é necessariamente o novo ministro é que vai entrar, não é que nem futebol, sai um, entra outro na mesma posição, tá, por exemplo, o ministro Toffoli, ele deixa a presidência agora em setembro, ele pode escolher para onde ele quer ir, ele pode escolher para a segunda turma, pronto, recompõe a segunda turma, tô falando isso aqui em tese, tá, não tô dizendo que é o que vai acontecer, ou enfim, e queria também lembrar, Zor, o seguinte, o Supremo na época da ditadura, a ditadura aumentou a composição, o número de membros do Supremo, se não me engano, para 16 ministros, para 15, um negócio desse, ou seja, quis colocar ministro que o Supremo começou a dar, abeas corpus, começou a, a livrar, né, começou a ter, quando a ditadura estava recrudescendo, começou a ter um comportamento no julgamento, um pouco mais liberal, aí a ditadura quis colocar gente ali para garantir uma maioria, deu mal. Nem fizeram com o pacote de abril, né, para não perder no Senado, eles se inventaram o senador biônico. Mas se deu mal, porque colocou os liberais lá, tudo bem, liberais conservadores, mas gente apegada à lei, gente, porque, respeitava o Estado de direito, né, e continuou perdendo da mesma maneira em determinados processos, abeas corpus contra perseguidos políticos, essa coisa toda, a favor de perseguidos políticos, etc., eles começaram a, continuaram a perder. Então, é, eu não sei exatamente que critérios o Bolsonaro vai, pode ser esse critério aí que você está dizendo, que é o mais provável, né, a pauta de costumes para o Bolsonaro, mantém, é responsável por parte da popularidade, dessa popularidade aí que está sendo propagada dele, né, nós sabemos que há setores obscurantistas na sociedade brasileira, né, que pensam dessa maneira, né, pensam dessa maneira obscurantista em relação à chamada pauta dos costumes, né, ou, enfim, isso vai ser, e só depois da nomeação a gente vai saber. Mas não é, repito, pode ser que ele venha substituir o Celso de Mello lá na segunda turma, pode ser que não, pode ser outro ministro. Certo. Então, é uma situação nova que nós vamos viver com essas indicações do Bolsonaro, né, porque ele vai indicar o substituto do Celso de Mello e no ano que vem do Marco Aurélio de Mello, né, então é uma, nós precisamos ver bem o que que vai acontecer e tentar, evidentemente, através da discussão no Senado, discutir se aprova ou não aprova determinados nomes, né, porque, evidente, nós não podemos aceitar nomes que tenham, defendam a ditadura, né, defendam os torturadores, né, essa é uma questão, se bem que até esses Supremo Tribunal Federal, não admitiu rever a lei, a lei de anistia, a lei de anistia para os torturadores, né, então, é uma questão que, lógico, não vai pôr alguém que defenda isso, mas também, ver bem, além da questão comportamental, tem a questão das armas, por exemplo, no Brasil, o Bolsonaro defende o armamento, a Polícia Federal acabou de liberar aí mais uma regra, né, que derrubou mais uma regra de restrição à compra de armas, né, então, nós lá no Congresso, uma das coisas que a gente bate, Vadir, é que o Rodrigo Maia coloque para votar os projetos que revoguem esses decretos absurdos que o Bolsonaro fez, que permite o armamentismo da população, porque, no fundo, isso vai para onde? Para as milícias, né, ele quer constituir um poder paralelo, armado, né, para que, eventualmente, o defenda numa situação de instabilidade política, porque o Bolsonaro, ele joga na instabilidade política, né, para ele, essa ordem constitucional, a ordem legal, as eleições de dois em dois anos, não é o campo de ele, ele quer outro que ele, né, Vadir? É verdade. Zara, voltando aí ao que você estava falando antes, essa questão aí da, da indicação de novo ministro supremo e o papel do Senado, mas a comissão de sabatina lá do Senado, ela não pode ser mera carimbadora, como normalmente é, como normalmente é, fica ali um jogo de cavalheiros, ou você já viu como é que a argüição de candidatos, de indicados à suprema corte americana, meu amigo, é um massacre, eu não estou defendendo que o sujeito que vai para lá seja massacrado, mas ele tem que ser apertado, então os nossos senadores, senadores do PT, os senadores e senadoras da esquerda, vão ter que estar muito preparados nesse dia, muito, muito preparados, vão ter que arguir como deve ser arguido, não pode ser uma mera, um ritual, para depois todo mundo sair dali abraçado e tomar uísque, não, vai ter que arguir o sujeito ou a sujeita, vai ter que arguir, vai ter que se pronunciar sobre todas essas questões aí de forma muito clara, né, a gente não tem maioria depois, mas vai, isso é filmado, isso fica registrado, isso vai sair no Jornal Nacional, vai sair em tudo quanto é lugar, vai sair no mundo, né, você imagina um cara lá, um indicado desse, que fala sobre essas questões, como a Damares fala, porra, isso vai ser notícia mundial, porra, isso vai ser notícia mundial, se o cara se coloca claramente como um sujeito que relativiza princípios constitucionais, de forma explícita, aberta, isso tem repercussão, então nós vamos ter que estar muito preparados, não tem acordo nesse negócio, eu acho que nós temos que, eu já estou aqui me antecipando aqui em meses, mas porra, eu fico muito preocupado com isso. Não, mas esse é o debate que nós vamos ter em outubro. Vamos ter que ter. Um mês. Ah, pô, não pode, não tem jogo de compadre e de comadre nesse negócio, vai ter que arguir como deve ser arguido. O Bolsonaro, inclusive, ele pode indicar o nome agora, Vadir, ele não precisa liberar o afastamento do Celso de Mello para apresentar o nome, ele pode já apresentar, vai ser votado e quando o Celso de Mello se aposentar, no dia do aniversário dele, em outubro, que eu não sei que dia que é, aí entra o outro imediatamente no lugar dele. E aí, como você falou, pode ter esse rearranjo no Supremo, mas o fato é que a gente vai ter ainda muita emoção a curto prazo, pelo jeito. Então, a imprensa não está nem noticiando isso, não está falando desse assunto, mas eu acho que esse assunto é um assunto que define muitas questões em relação a Lava Jato e em relação a política repressora antidemocrática do Bolsonaro. Como é que as coisas vão se comportar no Supremo Tribunal Federal que acaba sendo definidor de muitas questões políticas, porque nós temos uma tradição no Brasil de que quem é derrotado lá na Câmara, no Senado, recorre ao Supremo. Nós tivemos um caso que foi lamentável, onde o Supremo avalizou a privatização das subsidiárias da Petrobras e das empresas estatais sem passar pelo Congresso e sequer sem licitação. Então, quer dizer, o Supremo avalizou, esse Supremo que está aí, avalizou as privatizações de subsidiárias sem passar pelo Congresso. Agora, o que a Petrobras quer fazer? Transformar cada refinaria de petróleo que não são subsidiárias numa empresa subsidiária para poder privatizar. Um verdadeiro absurdo. Nós estamos lutando e conseguimos o apoio até do presidente do Senado e do presidente da Câmara que entraram nessa ação junto com a gente para impedir a Petrobras de fazer isso. Zara, mas, de uma certa forma, o parlamento é, em boa parte, responsável por isso. Por quê? Você lembra, o nosso debate lá, às vezes, até em situações formais que a gente estava ali batendo papo, conversando, sempre falava, pessoal, vamos evitar toda hora que esse negócio está indo para o Supremo, para o Supremo, ficar arbitrando os nossos problemas aqui. Se nós somos minoria, paciência, a gente vai perder. agora, por toda vez que a gente perde um negócio aqui, qualquer coisa, vai para o Supremo, uma questão regimental, a gente vai para o Supremo, vai empoderando, vai trazendo essa turma para o jogo da política e depois, para devolver de volta, rapaz, não devolve assim, não. O exemplo que você deu aí expressa bem isso, o próprio parlamento e, sobretudo, a oposição, e aí é quem é oposição, seja oposição à esquerda, seja oposição à direita, sempre chama o árbitro, no caso, poder judiciário, para arbitrar a sua fraqueza, para a gente não conseguir... para virar o jogo, né? É, porra, aí o que acontece é isso, é o empoderamento dessa turma. Exato. Bom, nós estamos aí, gente, com mais de 800 pessoas nos assistindo, nos vários canais aqui, o canal da resistência, o nosso Facebook, o nosso Facebook do canal da resistência, Twitter, está transmitindo em vários canais, e nós estamos aqui com uma audiência de mais de 800 pessoas, né? Todo mundo acompanhando aqui esse papo reto aqui com o Vadir Damu, que é nosso companheiro, foi deputado federal importantíssimo na nossa bancada e agora está no Rio de Janeiro batalhando aí para exatamente a gente derrotar aí o bolsonarismo no Rio. Falar nisso, Vadir, como é que está essa eleição aí no Rio de Janeiro? Dá um quadro aí para nós. Olha, se a gente for fazer aqui um ranking, né, dos estados, nessa era bolsonarista, eu acho que o Rio fica, se não fica na última, fica na penúltima colocação do ponto de vista da deterioração de todas as dimensões da vida, da política, da cultura, da economia, da saúde, de tudo, né? Daqui saiu Bolsonaro, aqui nós temos um governador fascista e temos um prefeito fundamentalista, né? Então, essa tríade está acabando com o Rio de Janeiro. Infelizmente, nós não conseguimos, né, promover e efetivar a unidade das forças progressistas, das forças de esquerda, né, dos partidos de esquerda, não se conseguiu, né? E não foi por falta de vontade do PT, já havíamos fechado com a posição de apoiar o deputado Marcelo Freixo, que retirou, né, a... não queria mais, enfim, tem lá os motivos dele, e estamos com a companheira Benedita, que é, que é, a deputada Benedita, que é alguém que se projeta para fora do PT. Agora vai ser uma eleição muito difícil, né? A Benedita apareceu razoavelmente bem nessa, nessa última pesquisa, apareceu com 7%, uma campanha sequer começou, e num, e num, e num cenário em que você não sabe como é que vai ser essa campanha, vai ter rua, não vai ter rua, se tiver rua, vai ser limitado, né? Vai ser algo inédito, aliás, para todo mundo, para a direita, para a esquerda, como é que vai ser fazer essa campanha? Eu acho que a gente tem condição, né, de como a campanha que se, se, se configurar para nós, eu acho que a gente tem condição de crescer. Agora é muito difícil, e aí eu vou ter que evocar aqui o saudoso, o saudoso como jogador, né, ele está vivo, mas você sabe, o Dadá, o Dadá Maravilha, o Dario, o Dadá Maravilha, que pergunta, Dario, qual é o prognóstico aí para o jogo hoje? Meu filho, prognóstico eu só dou depois do jogo. Tá certo. Aí no Rio, o governador vai ser empichado, né, quem não é do Rio fica besta, porque fala, bom, mas esse cara não era que se elegeu contra a corrupção, contra os petistas, fazia aquele barulho, fazia negócio de armamento, aliado do Bolsonaro, o que que aconteceu aí, Vadá, que coisa é essa, cara? O cara se meteu aí no Moro, Zara, olha só, a gente sabe também que aquela briga do Bolsonaro com o Moro era uma briga de aparelhamento, os dois queriam aparelhar a Polícia Federal. Vamos lá, Moro não é bonzinho, cada um queria a Polícia Federal para chamar de sua, né, e óbvio que o Moro, naquela de braço com o presidente, perdeu, óbvio, perdeu, perdeu para quem é o dono da caneta, né, já há, por exemplo, você deu, você mencionou, muito bem mencionado, o caso do jornalista da Folha, Schwarzman, eu nunca vi um artigo de jornal sem investigar, eu nunca vi isso, nós vamos ver o artigo, porra. Como é que investiga isso, né? O cara não está negando a autoria, não está negando que foi ele que escreveu, vai investigar o quê? Porra, enfim, é, mas isso mostra indícios já de Polícia Federal aparelhada, né, porque os governadores desafetos, e nenhum deles merece o nosso aplauso, mas os governadores desafetos de Bolsonaro começam a ser, como é o caso desse vício aqui, a acusação é, diz respeito a esse hospital de campanha, preço superfaturado, aquela questão dos ventiladores, enfim, vício efetivamente para o nosso exceito, eu não gosto desse sujeito, esse sujeito ele é de extrema direita, é exterminador, né, a polícia do Rio nunca matou tanto quanto no governo dele, a polícia militar, bateu recorde de matança aqui, agora, feita essa ressalva, ou seja, tirando a possibilidade de um direcionamento de investigação contra ele, que num dado momento se tornou desafeto do Bolsonaro, mas já está tentando se reaproximar para ver se evita o impeachment, né, se a Assembleia Legislativa mantiver o sentimento, né, que houve para a abertura, para a admissão do processo, que acabou sendo suspensa, o Supremo suspendeu liminarmente, que a Comissão Especial não estaria composta de acordo com a proporcionalidade, enfim, mas isso sendo corrigido, né, se a Assembleia mantiver aquela tendência anterior, ele vai sofrer um impeachment, indica que vai, agora, quem é que vai entrar no lugar, um vice, eu não sei quem é, rapaz, eu vou te dizer que eu só soube quem era esse sujeito, quando ele foi para o segundo turno, eu nunca te ouviu falar nele, pô, eu nunca te ouviu falar, né, é incrível, você vê essa eleição de 2018, realmente ela foi um furacão aí, o caso de Santa Catarina, então, Vadir, é um negócio impressionante, porque o camarada que queria ser candidato, queria ser candidato pelo, opa, que seria o candidato, né, que pelo, pelo partido do PSL, esse cara acabou desistindo, e indicou, falou, não, eu vou sair para senador e você sai para, você aí que é meu assessor, sai para governador, e o assessor do cara ganhou o governo do Estado, né, então, nós vimos isso, essa eleição foi uma eleição realmente muito complicada, né, elegeu pessoas que a gente observa que não tem condições de... Eu acho que 2018, na minha opinião, foi o ponto mais baixo da política na história do Brasil, eu acho que nunca houve um período na história do Brasil, tudo bem, eu não, eu não, eu nasci de um tempo para cá, eu nasci de um tempo para lá, mas o pouco que eu conheço de história, rapaz, eu acho que o Brasil nunca chegou a um ponto tão baixo na sua dimensão política em 2018, elegeu de pior, desde o presidente, passando por governo de Estado, passando pelo Senado, passando pela Câmara dos Deputados, a baixíssima qualidade, né, da política hoje aqui no Brasil, baixíssima qualidade, eu acho que nós nunca chegamos a um ponto tão baixo. e isso com essa manipulação das redes, né, porque esses caras gastaram milhões de reais em promoções, em impulsionamento ilegais, clandestinos, com dinheiro de caixa 2, Vadir, eu fiquei impressionado, eu estou lá na CPI das fake news, e você sabe, os caras montam baterias de celular para impulsionar, e cada chip, como ele começa a emitir muitas mensagens rapidamente, o próprio WhatsApp queima o chip, queima no sentido assim, inabilita o chip, então, eles têm que trocar o chip de cada celular a cada 15 minutos, então, você imagina quanto dinheiro não se gasta, né, imagina a operação de você ter uma bateria de celulares disparando e você ter que ir lá trocar o chip a cada 15 minutos, então, realmente, não é uma coisa para amadores, né, é uma coisa profissional, custa caro e só foi possível com base no caixa 2 que esses empresários bolsonaristas no Brasil inteiro investiram, esse Luciano Hang, aí, ele é um cara que a maior parte das lojas dele estão no sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um pouco aqui em São Paulo, mas é mais nos estados do sul, então, ele investiu fortemente nisso, né, e para, exatamente, eleger esse tipo de pessoa, né, para os governos estaduais e o Bolsonaro para o governo federal, mas, a gente sabe que as coisas não ficam eternamente desse jeito, a tradição do país é um campo progressista evoluir, e para isso nós temos que rearticular o nosso campo, marchar junto, e, eu vou te dizer, Vadir, nós temos conseguido muito sucesso, pelo menos dentro do Congresso, em fazer uma unidade com os partidos de oposição, PDT, PSB, o PSOL, o PCdoB, a rede também está vindo muito com a gente, e a gente está conseguindo formar um campo de oposição no Congresso Nacional, que eu acho que não nessa questão, não deu muito certo, por conta que cada município, cada um queria lançar um candidato a prefeito para eleger bancada, tal, tal, mas eu acho que a gente vai conseguir ampliar isso muito fortemente para a eleição de 2020. Então é isso, Vadir, nós estamos aqui no Finalmente, já estamos com quase uma hora, queria ver se você quer colocar mais alguma coisa aqui. Não, Zara, eu acho que, bom, primeiro, foi muito bom estar aqui com você, né, pô, o debate foi muito bacana, animado, é um ritmo legal aqui, gostei muito, eu gostei muito dessa audiência, mas é o que a gente, a gente, muitas vezes, nós parecemos, a gente vai fazer um diagnóstico e às vezes não dá receita, às vezes não tem como dar receita, mas as pessoas não podem entender isso como pessimismo, como tudo está perdido, não é verdade, o Brasil já atravessou momentos terríveis, momentos em que tudo parecia que a ditadura nunca ia acabar, que nós saímos disso, nós saímos dessa, conseguimos eleger governos populares, conseguimos avançar, estamos num período de retrocesso, mas, aí, lá no Congresso estamos unindo a oposição, essa pandemia, ela é uma tragédia em todos os sentidos, né, mas ela, ela também é uma tragédia para nós, porque a gente não pode estar na rua, plenamente, abertamente na rua, tal, porque se a gente pudesse estar na rua, eu tenho certeza que o jogo já estaria sendo diferente, mas, ela, porra, ela vai ter que ir embora, não é possível, ela vai ter que ir embora, né, daqui a pouco a gente volta para a gente, não tem nada a perder. Olha, você se lembra, você, como eu, somos um cara meio antigo já, mas a gente lembra da época da ditadura, o pessoal hoje fala como se naquela, naquele momento a gente tivesse tido uma vitória assim fácil, mas a gente lembra, 74 foi a primeira vez que a gente derrotou a ditadura nas urnas, aí em 77, eles fizeram o pacote de abril, uma maracutaia, mudaram as regras do jogo para ter maioria no Senado, aí nós em 82, ganhamos vários governos estaduais com oposição, né, aí em 85, eles, foi quando finalmente a ditadura terminou e veio um governo do Sarney, que foi um governo de acomodação, né, daquelas forças, tanto que não revogaram a lei de segurança nacional, aliás, até hoje, não se revogou a lei de segurança nacional, né, os militares continuaram pesando fortemente no governo do Sarney, então, aquela luta toda, daquele período, olha, eu estou falando de 74, 85, 10 anos, não é, Vadir? 10 anos de enfrentamento, de muita luta, eu não acho que a gente vai demorar 10 anos para derrotar o Bolsonaro, não, eu acho que nós vamos derrotar, se não for, em 2020, vai ser antes, vai ser antes. Mas se não tiver, Zara, se não tiver luta, resistência, é para sempre, né? Claro, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, mas um dia a gente, o que não dá é para, porra, perdemos, é, isso não é com a gente, né, Vadir? Isso não é com a gente, nosso DNA não tem disso, não. Legal, muito obrigado, Vadir, eu queria agradecer a sua participação, queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa live aqui, os comentários, muita gente comentando aqui, eu pesquei aqui de vários comentários aqui, algumas perguntas, agradecer a todos vocês, e mais uma vez, Vadir, muito obrigado, força aí no Rio de Janeiro, nós vamos batalhar aqui em São Paulo, e vamos ver se a gente faz o melhor resultado, para tirar Bolsonaro e essas forças do atraso do governo. Grande abraço, abraço a todos. Abração para ti, abração para todas e todos aí. Valeu, abraço. Abração. Tchau.